Fala pessoal, eu sou o Rafael Razero e hoje nós vamos resolver um exercício de regra de 3. É o exercício número 28 do caderno de exercícios da prova de soldado PM, São Paulo, 2010. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá. Soldado PM, São Paulo, 2010. Uma loja de chocolates vende 250 gramas de chocolate branco por R$ 12,50 e 750 gramas de chocolate ao leite por R$ 36,00. Em relação ao quilo do chocolate branco, o quilo do chocolate ao leite custa. E nas alternativas aqui eu tenho algumas comparações entre o preço do chocolate branco, do quilo do chocolate branco e o quilo do chocolate ao leite. Bom, então eu preciso descobrir qual é o preço do quilo do chocolate branco e o preço do quilo do chocolate ao leite. E aqui o exercício já dá que um quilo é igual a mil gramas. Então eu tenho condições de descobrir esses valores através de uma regra de três simples. Então vamos construir aqui o exercício. Bom, ele dá aqui que uma loja de chocolates vende 250 gramas de chocolate branco. Então, aqui o chocolate branco. 250 gramas de chocolate branco por R$ 12,50. Então aqui o preço dessas 250 gramas é de R$ 12,50. Bom, ele dá aqui que um quilo é mil gramas. Então aqui eu tenho condições de descobrir o preço do quilo de chocolate branco através da regra de três simples. Então aqui nas gramas, mil gramas, que é um quilo, que é o que eu quero saber, o preço de mil gramas ou um quilo. Bom, aqui o preço vai aumentar e aqui de 250 gramas para mil gramas eu aumentei a quantidade de chocolate branco. Se as duas grandezas estão no mesmo sentido, então eu multiplico em X diretamente proporcional. Então aqui, 250 vezes X é igual a 12,50 vezes 1.000. 12,50 vezes 1.000. X é igual a 12,50 vezes 1.000 que eu vou multiplicar aqui do lado. Então, 12,50 vezes 1.000. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Abaixo, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Duas casas e vírgula. Uma, duas e vírgula. Então aqui deu 12.500. Então, X é igual a 12,50 vezes 1.000. 12.500. 12.500, tá? Multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 250. X é igual a 12.500 sobre 250. Aqui eu posso cortar um zero. Um zero. Ficou 1.250 sobre 25. Então, eu vou dividir aqui do lado. Inclusive, aproveitando essa conta. Então, aqui é 1.250. 1.250. Dividido por 25. 1 não divide por 25. 12 não divide por 25. Pronto, 125. Que número que vezes 25 é igual ou mais próximo a 125? 5. 5 vezes 5, 25. Deixo 5 igual a 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 125 menos 125. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, 0. Abaixo, 0 na casa. 50. Então, x é igual a 50 reais. Que é o preço do quilo do chocolate branco. Então, agora que eu sei o preço do quilo do chocolate branco, eu vou fazer. E eu vou descobrir o preço do quilo do chocolate ao leite. Vou apagar aqui. Fazer aqui do lado. Então, aqui eu tenho o chocolate ao leite. E eu tenho o preço. Melhorar aqui. Preço. Bom, aqui o anunciado está dizendo que 750 gramas de chocolate ao leite. Então, eu vou colocar aqui. 750 gramas. 650 gramas de chocolate ao leite custam 36 reais. Então, aqui, 36 reais. Eu quero saber o preço do quilo. Aqui, ele dá aqui. 1 quilo é 1.000 gramas. Então, eu tenho condições de descobrir o preço do quilo do chocolate ao leite através de uma regra de 3 simples. Então, aqui, as 1.000 gramas, que é 1 quilo, que é o que eu quero saber. Então, aqui, 1.000 gramas ou 1 quilo de chocolate ao leite. Bom, aqui, eu vou aumentar o preço. E aqui, de 750 gramas para 1.000 gramas, eu aumentei a quantidade de chocolate ao leite. Se as duas grandes estão indo no mesmo sentido, então, eu multiplico em x. É diretamente proporcional. Bom, 750 vezes x é igual a 36 vezes 1.000. x é igual a 36 vezes 1.000, é 36.000. 750 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 750. x é igual a 36.000. Então, aqui, eu posso cortar um zero e cortar um zero. Ficou 3.600 sobre 75, que eu vou dividir ali do lado. Então, aqui, 3.600 dividido por 75. 3 não divide por 75. 36 não divide por 75. Junto, 360. Que número que vezes 75 é igual ao mais próximo a 360? 4. 4 vezes 5, 20. Deixo o zero e vai ao 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Então, aqui, 360 menos 300. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 3 menos 3, 0. 60 não divide por 75. Abaixo, um zero. Bom, se 4 vezes 75 é igual a 300, então, aqui, o dobro de 300, 600, vai ser aqui um dobro. Então, eu coloco 8. 8 vezes 5, 40. Deixo o zero e vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Mais 4, 60. Então, aqui, 600 menos 600. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0. Então, assim, sempre que você puder fazer essas coisas para adiantar, né? Para não perder muito tempo, é sempre bom. Então, aqui deu 48. X é igual a 3.600 dividido por 75. 48. Ou seja, 48 reais. Que é o preço de 1 kg de chocolate ao leite. Então, agora que eu sei o preço do quilo do chocolate branco e o preço do quilo do chocolate ao leite, eu vou comparar com as alternativas. Então, em relação ao quilo do chocolate branco, o quilo do chocolate ao leite custa... A, 2 reais a menos... Bom, o quilo do chocolate branco é 50 reais. E o quilo do chocolate ao leite é 48 reais. Então, sim, o quilo do chocolate ao leite é 2 reais a menos do que o quilo do chocolate branco. Alternativa A. Bom, nível de dificuldade. Ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Basicamente, regra de 3 simples. Daqui eu usei duas regras de 3 simples diretamente proporcionais. Bom, esse foi o exercício. E aí, vamos lá.